E aí galerinha da Talk2Me, beleza? Pessoal, o papo é sério agora, tá? Eu como eu tô nessa vida de Instagram e de YouTube há muito tempo, né? Assim, é uma coisa que eu tive que me adaptar, essa coisa da tecnologia, né? Das redes sociais. E uma preocupação que eu sempre tive é em trazer conteúdo pra vocês e não ler conteúdo pra vocês, mas eu já vou desenrolar melhor essa parada aí. Então, o que acontece? De 2014 pra cá, houve um grande número de professores de inglês no Instagram e no YouTube, né? E isso tem um problema. E por que eu falo que isso é um problema? Porque na minha época, quando eu tinha minha escola de inglês, né? Lá em Sorocaba. E nessa época já era muito difícil você atrair alunos, porque tinha muita, mas assim, mais de 50 escolas de inglês, tá? Pra uma população aí, vamos dizer aí, de uma população média, de uma cidade média, né? Eu falo do número de habitantes. Então, era muito difícil, né? Você conseguir trazer o seu aluno. Então, a gente fazia de tudo. A gente colocava outdoor, a gente colocava anúncio na lista telefônica, jornal, ia em escolas pra mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né? Mas a competição era muito injusta. Por quê? E por que ela ficou injusta? Porque as pessoas começaram a se preocupar, mas ao invés de entregar conteúdo, as pessoas começaram a se preocupar em vender conteúdo. Como assim? Ao invés de ela ensinar o aluno, se preocupar em capacitar os professores, e assim, passando melhor conteúdo pros alunos, elas se preocuparam em vender para os alunos, e não ensinar os alunos. E o que aconteceu com isso? Isso foi fazendo com que os preços, né? Valores de mensalidade, era uma diferença absurda. Muita gente achava que a escola que custava 700 reais era a melhor. Ou a escola que fazia 120 reais era tão bom quanto. Então, o pessoal se perdeu nessa longa estrada aí. Mas isso acontece, na minha opinião, isso acontece com qualquer ramo, né? Qualquer segmento seu aí. Mas o que aconteceu? Então, eu, como dono de escola, inglês, uma mulher muito famosa, já não sei se eu já disse isso pra vocês aí, tem milhares aí no Brasil, eu decidi parar com isso, porque eu não conseguia fazer o que eu queria, que era ensinar. E saí, enfim, e abri, comecei a Talk to Me. Aí, o que eu tô falando? Eu fui pro YouTube, fui pro Instagram, pra mostrar um pouquinho do meu trabalho, porque eu queria montar a Talk to Me. Eu queria que a Talk to Me fosse uma escola diferente do que todo mundo tava acostumado, né? Aquelas coisas das escolas tradicionais que eu já falei e todo mundo já tá careca de saber. Aí, o que aconteceu? Foi todo mundo também pro YouTube. Ao invés de você ter escolas no YouTube, você tem milhares de professores no YouTube, né? E no YouTube, aqui também no Instagram. Então, o que aconteceu com isso também? O pessoal tá se perdendo também nessa longa estrada aí. Então, com essa quantidade de pessoas, de professores que migraram das escolas, né? E vieram pras redes sociais, isso ajudou muito o inglês a crescer. E isso virou um negócio. Então, hoje você tem muitos professores oferecendo muitos cursos de inglês e eu incentivo a você fazer todos o que você quiser de qualquer professor. Mas eu preciso te alertar. Eu preciso te dar a minha opinião, né? Porque eu acho que com essa grande quantidade de professores acabou um pouco perdendo, não o valor de dinheiro, mas o valor do trabalho nosso, do nosso trabalho, né? Tipo, daqueles professores que realmente trabalham, né? Porque, assim, uma grande pergunta que me fizeram eu falei, professor, você só faz isso? Sim, esse é meu ganha-pão. Eu só faço isso. Eu fico o dia inteiro gravando vídeo, montando aula, dando aula via Skype, trazendo conteúdo pra vocês, editando as imagens, enfim. Então, isso acabou banalizando. Então, por tudo isso aconteceu, porque teve uma pessoa que entrou em contato comigo querendo fazer meu curso. Aí eu disse, ó, o curso é top de 1,5, tá, 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 tem quantas aulas, 150 aulas, enfim. Enfim, contei tudo pra ele. E, aliás, tá chegando a semana do inglês com meta europeu, fique ligado. Aí, essa pessoa me mandou um link, falei, porra, mas eu tenho essa opção aqui com sei quantos vídeos por 59 reais. Aí, eu juro que eu não sabia o que responder, porque eu não conheço o curso. E... e também não consegui entender por que uma pessoa tá vendendo o curso de inglês a 59 reais. Então, eu fiquei quieto, falei, ó, vou ficar quietinho, vou tentar refletir um pouco sobre isso, pra eu poder dar uma opinião. E eu cheguei a seguinte, opinião, que na realidade é a mesma opinião que eu sempre tive. Tome cuidado, é como você comprar o carro usado. Por que que eu falo tomar cuidado, que é como comprar o carro usado? Porque eu posso falar pra você, ó, meu amigo tá vendendo o carro usado, você vai lá e compra, dali dois meses quebra. Ou você pode ir sozinho, ir lá numa loja, comprar o carro, o mesmo carro, e daqui dois meses quebra. Ou eu posso oferecer pra você o meu amigo que comprou e ficar dois anos com o carro e assim, né, vai. Então, eu acho que a grande questão aqui é você entender o que que eu preciso, certo? Pra que que eu preciso e se a pessoa com que está me oferecendo o serviço, vai fazer com que eu consiga o que eu consiga aquilo que eu preciso, qual é o meu objetivo. Então, antes de você procurar um curso de inglês, só por procurar um curso de inglês, entenda por que que você quer aprender e ver se é esse professor que vai te entregar, né, vai te trazer aquilo que você quer. Então, fica aqui uma reflexão. Não confunda número de seguidores com qualidade de ensino. Não confunda número de curtidas com qualidade de ensino. estude sobre o professor, vá atrás. O Instagram é a vitrine do professor. Se algum professor te chamou a atenção, vá atrás. Vai ver o que ele faz, vai ver o que ele fez, vai ver aquilo que ele oferece pra você ter certeza e pra você fazer algo com confiança. Porque a hora que você tiver essa confiança, você vai comprar, você vai se inscrever e você vai ter o êxito que você quer, que você vai conseguir falar inglês. Agora, não adianta você, ah, o cara tem 400, 1 milhão de seguidores, o cara é bom, vou comprar. Não, gente. Cuidado com isso. E isso serve também pros perfis aí do Instagram que tem menos, que tem mil, que tem dois mil, que tem três mil. Então, a ideia é, olhou, se identificou com o professor, vai atrás. Não veja os números de seguidores. Não, porque tem muito professor bom que não tem nem mil seguidores. Tem muito professor bom que tem milhões de seguidores. Entendeu? Então, a questão é, não se confunda, tá? Hoje, o Instagram é uma ferramenta de marketing. Lembrem disso. Existem várias formas de você crescer no número de seguidores. Então, não confunda número de seguidores curtidas em foto como qualidade de conteúdo. Pesquise, assim como na época que eu comecei lá atrás, lá no começo desses stories, eu disse sobre escolas inglês. Então, antigamente, como é que a gente fazia? Você ia na escola de inglês, você ia ver se a sala tinha ar-condicionado, se a cadeira era confortável, dava olhada no material, conversava com o professor, fazia uma aula experimental ou uma semana experimental para conhecer os professores, conversava com o coordenador, via toda a logística, se ia dar tempo de você sair do trabalho, enfim, você fazia todo um estudo, né, para ver se aquilo ia te fazer com que você chegasse no seu objetivo. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Por isso que eu falei, tome cuidado, tá? Não é porque naquela escola custa 600 reais a mensalidade que ela é boa. Não é para você, eu estou falando, não é boa para você. Não que ela não seja boa no total. Então, às vezes, aquela de 120 vai atender melhor as suas necessidades naquele momento, naquele período da vida que você se encontra. Porque se você sabe o seu objetivo, qualquer caminho que você faça, você consegue chegar lá. Entenderam o que eu estou falando? Quando eu disse se a escola é boa, não, é se ela é boa para você. Tenta entender isso. Eu não estou falando que tal escola é ruim, não. Na época minha era assim. As pessoas iam, faziam uma semana de graça, olhavam, tá, 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 não, vai ficar muito longe, vai ficar muito, o horário não vai dar certo, ah, não, legal, obrigado, pô, será que, ah, cinco alunos na mesma sala, enfim, existe isso. E hoje no Instagram é a mesma coisa. Você olha e vê se aquele professor que você gosta ou aquela professora que você gosta, que você gostou, vai te oferecer aquilo que você precisa, tá, e não olhe seguidor, não olhe nada, porque tem muito professor bom com 10 seguidores, tem muito professor bom com milhões de seguidores. É para você tomar cuidado e não ir apertando o dedo de comprar aí. Eu sei, eu já criei uma campanha aqui no Instagram, mas não deu certo. Mas é valorize o seu like. Bom, pessoal, era isso. É só para refletir aqui sobre esse curso de 59 reais que me chamou a atenção, mas assim, cada um vendo o seu produto ao preço que quiser, mas é que me chamou muita atenção, eu comecei a repetir e vi mesmo que tem esse enorme, essa enormidade de pessoas e conteúdos chegando para você. Então, é para você tomar cuidado. Eu já comprei coisas pelo Instagram, mas antes de comprar, eu fuço tudo, porque nem sempre, como eu falei para vocês, o Instagram é uma vitrine. Quando você passa na loja, você olha a vitrine e está bonito. Você tem que fazer o quê? Tem que pôr na roupa para ver se ficou legal em você. Ficou legal em você, aí você vai ver se o preço dá. O preço dá, mete bronca, mano. Se não dá, vai em uma loja seguinte, às vezes tem a mesma calça, com uma etiqueta de nome diferente, mas vai ficar tão bonita quanto a outra que para você cabe no seu bolso. Aí você compra. É simples. Ou é isso. Então, eu não estou recriminando os milhares de professores de inglês que tem aqui. Aliás, eu estou incentivando vocês a procurarem todos, a pesquisarem sobre todos para que você consiga encontrar o curso de inglês ou o professor de inglês que vai entregar o melhor conteúdo. E não ficar prestando atenção em números que isso às vezes não tem nada a ver. Existem professores particulares que nem o Instagram tem e estão super bem de vida, dão cursos excelentes, têm aulas espetaculares. Então, cuidado aí. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir. Desculpa se você tem algum comentário, se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão também, pode mandar para mim para o Direct que eu reposto e respondo para vocês. Tá bom? Boa quarta-feira para vocês. Não esquecem que eu coloquei vídeo novo aqui no feed e a gente se vê aqui pelos stories. Tá bom? Fui! Tchau!